Então deixa que o tempo passa curando as ferida Temos que aproveitar essa fase da vida Então liga as navias, motos, parceiras, bandida Que é o bigode na voz, o resenha na batida Ela passa no baile deixando geral vidrada E a graça das partes é whisky e fumaça Artista das pistas, marrento sempre posturado Artistas, bandida, me veram em cima do palco Cinco beat no radinho, quatro beat na minha cama Aí família, levanta a mão aí família, passa a energia pra nós, sério Passa a energia positiva aí pra gente Vem, vem, vem Tudo que vai volta, menos a morena Invade nas cenas, tudo que vai volta, menos a morena Batalha da leste vai se nascerá Oh, 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 oh Passa ele, caralho, excelente, caralho, excelente, caralho Oh, 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 oh Só que junto com o menor, eu tô pra tirar seu sangue Arrima quem vai volta, faz um tipo um bumerangue na sua cara Por isso que é só marmentação Pra dobrar comigo, sabe, vai ter que ter disposição Vou ter disposição, isso a rima é uma rova Eu cavo sua cova, disposição eu tenho de sobra Então, se liga que o meu verso é verdadeiro Que eu chego na base mostrando que eu sou freestyler É, tem de sobra sim, mas a rima é um momento Tenho de sobra, punch e muito conhecimento Por isso eu passo o verso Aqui já articula, cê não tem de sobra Eu que mantenho minha postura Eu também tenho postura e eu também manto a minha Então cê tá ligado que eu não tô ladainha Então cê tá ligado que eu mostro o meu proceder Fala de postura, mas o menor tem mais postura que eu sei Que bom, nós tá criando uma nova geração Por isso que a gente faz um repetido bom Independente disso eu faço uma fricção Que bom que ele tem postura porque eu sou a inspiração Você é a inspiração Você é a inspiração da hora também E a hora eu vou falar pra você que na rima cê não vai além Você é a inspiração, mas agora eu não tô vendo Menos presta o Alclin pra mim enxergar seu talento Ai, presta o Alclin que ele não tá enxergando Mas enquanto isso na batalha tá apanhando Por isso eu passo o verso Aqui é calculista, cê não enxerga meu talento Vai procurar o outro que está Eu vou procurar o alcoolista que eu mostro o meu proceder Pra quem foi pra aldeia, tá faltando muito mais você Então cê tá ligado, aqui é sem visão Então eu falo pra vocês, faltou um pouquinho de informação Cê é louco Aí família, por ordem de quem começou Quem acha que levou esse primeiro round Foi a Cleópatra Muito barulho Diferentemente, quem acha que foi o Mano Vitor Faz muito barulho Pela plateia, Cleópatra Jurados em 3, 2, 1 Cleópatra é Menosk, 1 a 0 Muita mão pro alto rapaziada Muita energia, tá ligado Gostei de vocês gritando pazima Então vamos fazer a mesma coisa nos gritos E também nas rimas Não para que grita pazima, entendeu Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem IP IP Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem IP 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 Você não tem pão Cara, tem caras Tem descarada Tem descarada Tem descarada Oh, 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 oh Rá Como eu amo essa cultura Gritem IP Riando na batalha Aqui da Leste Eu tô vendo que eu te mato Flavio é a cabra da peste Se liga que eu tô chegando Molecão Tô surfando água Nesse beat Mostrando que bate-me Atalho no apetite Você não vem perder Não adivisa minha equipe Aí meu parceiro Tá ligado Mano Que eu chego arremensando Tá ligado Eu também amo hip hop Tá ligado que o hip-hop, ele me ama Porque tá ligado que você é muito fraco Tá ligado, mano, que eu sou cabra da peste Tá ligado, mano, que você não peita Porque tá ligado, parceiro, que eu sou o mascote da leste Ah, cê é o mascote da leste Mas eu tô vendo que cê é o mal roubado Primeiro, antes de vir batalhar Para um pouco de falar, tá ligado Eu vou levar o cara de todo o vento Na batalha cê vai sair deprimido O rap não te ama, cê não no rap E na batalha saca o coração parte Ah, o rap não ama Tá ligado, parceiro, que eu seguro Nessa track, hoje eu te ensino Como se faz trap É que você não tem o dom do beat Você é muito fraco É que todos os mano que cola aqui Sempre o menor eu destaco Ah, o menor não é o destaque Eu tô vendo que eu rio, agora eu causo chacina Cê tá achando que tá fácil, cê não vai me ensinar Porque tá faltando muito suporte aqui, pouca rima Cê não tá falando nada, você é um otário Na sua boca cê não é visionário Eu tô vendo que eu vou te esmagar como um inseto Porque o Flavino Beat é revolucionário Oh, 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 oh É porque você é fraco, não tô na aldeia, mas você se ferrou, hoje morreu na teia Morreu na teia, sequinha comigo, mas agora na batalha você só deu caô Você era uma aranha subindo pela parede, aqui veio pra vir chuva forte e te derrubou Moleque, aqui você é um imbecil, eu te dei uma lição com uma cantiga Como se fosse uma canção infantil Como se fosse uma canção infantil, sabe que eu te bato, fraco, tá ligado mano Que eu te mato e jogo pro lado, porque você é fraco Como se você fosse, fala até de estudo, tá ligado mano que eu não mudo É porque você rimando, eu prefiro colocar no mudo É o que? Tá louco Pela plateia, terceiro round, jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na carta Cê é louco, cê é louco, cê é louco Só tem uma coisa pra dizer, cê é louco É rapaziada, vou puxar um grito aqui, vocês me acompanham, ó Vem na vibe, ó, ó Queimando pneu, queimando o asfalto, queimando o racista também pede break Mato Cigar no trem, mato Cigar no trem Queimando pneu, queimando o asfalto, queimando o racista também pede break Mato Cigar no trem, mato Samira no trem Queimando pneu, ó, ó, ó Tem parada, tem parada, deixa descarada, deixa descarada Pobô, pô, pô, lá Queimo pneu, eu tô vendo que você tá pankoando Claro que eu queimo pneu, eu sou DK No bintinho eu tô deslizando Então cê fraga, moleque, olha só Com surfo na onda sonora Eu tô vendo que quando eu faço o binti agora Moleque, você já se vai pra fora Queimo pneu, mas sabe que eu te atropelo na pista Queimo pneu, você juvenil Eu só tô queimando racista Juro que isso vai ser pesado Isso que é freestyleiro Queimando racista na rua, na pista Eu sendo o meu isqueiro Você não precisa ser o isqueiro, mas não tem problema Porque aqui eu sou verdadeiro Você tá achando que é zica, mas eu tô fazendo freestyle E eu tô rimando o tempo inteiro Então cê fica ligeiro Porque sua rima não é de brincadeira Eu queimo racista desde 2015 Tá repleto de racista na machuasqueira Só que eu queimo de 2002 Vocês sabem que agora eu te mato Independente Flavinha agora Você para no meu sapato Sabe por que que eu falo? Independente é sem o lamento O racista chorou no dia que eu nasci Revolta do nascimento Revolta do nascimento Eu tô vendo que o outro sauda a jala O racista chorou quando eu pisei a universidade Colei na sala de aula Lá, pra que você entenda Você também, se você faz parte Vamos juntos, vamos representar Quando uma rima, nós faz essa arte Faca também, faça a comunidade Por isso que agora sim a pluma Eu entrei como cotista E saio primeira da turma Por isso eu faço um verso Minha rima é vigarista Me chamaram de petinho e pede cola pra cotista Eu tô vendo que você se importa Eu entrei, sai, me contigo na mão E nós dois juntos Vamos abrir mais porta Isso que acontece Vamos levar essa cultura E que venha muito mais Porque quando eu vejo o racista Baleado Eu sinto muita paz É, eu também sinto muita paz Por isso que é vigarista O meu sonho é ser uma psicóloga antirracista Por isso que eu faço um verso Na rima eu trago de novo O meu sonho é devolver a autoestima Que foi tirada do meu povo Aí família O dia que ele se formou na faculdade Que infelizona, mano O bagulho é foda mesmo Ele é foda, Flavinha é foda Parabéns, parabéns Que da hora, mano Que verdade, que bagulho da hora Oi família Quem acha que o Flavinho E o mano Vitor Levou esse terceiro Faz muito barulho Diferentemente quem acha Que foi a Cleópatra Faz muito barulho Pela plateia Cleópatra Jurados em 3, 2, 1 Cleópatra E o menor esse carro Pode ser mais fácil Muito barulho pro Flavinho Mano Vitor E família Muito barulho Dá su rádio, mano Tá louco Liga as navias, motos, parceiras, bandida Que é o bigode na voz O resenha na batida Ela passa no baile Deixando o geral vidrado E a graça das...